Você continua hoje acompanhando Eletroquímica com o Mané. Na aula passada, você lembra, ele falou sobre pilhas. Nesta aula, você vê um outro assunto, eletrólise qualitativa. Olá, amiguinho, como é que é? Tudo bem? Olha aí nós aqui outra vez, cumprindo aquela promessa de sempre, né? Que estaríamos hoje aqui falando sobre eletrólise. E a promessa se cumpre. Na aula passada, meu amigo, rapidamente vamos lá então o que eu falei para vocês sobre pilha. O que é pilha? Pilha, meu amigo, minha amiga, é um gerador, é um produtor de corrente elétrica e eletrólise. É o contrário, é um receptor, é um consumidor de energia elétrica. Eletrólise, eletrolise, é a quebralise de uma substância pela passagem da corrente elétrica. E a eletrólise é a decomposição de uma substância pela passagem da corrente elétrica. E é muito importante, porque é um processo de obtenção de uma série de metais, de uma série de coisas que você usa aí no seu dia a dia. Muito bem. Como é que funciona uma eletrólise, caro amigo? Como é que funciona uma eletrólise? Eletrólise usa um dispositivo, uma cuba, onde você coloca dois eletrodos, não é verdade? E aí você, pumba, manda eletricidade provenindo de um gerador. Então aí está a pilha produzindo energia para fazer uma reação química dentro de um lugar chamado cuba eletrolítica, que é onde ocorre a eletrólise. Muito bem. Então a pilha manda eletro. Os elétrons chegam lá e fazem o quê? É o que você vai ver agora no nosso visual adrede preparado. Veja que maravilha adentrando a sua sala. Decomposição de uma substância pela passagem da corrente elétrica, já foi falado. Muito bem. Então aqui está, meu amigo, a cuba eletrolítica, o nosso receptor. Você tem aqui duas placas, que podem ser de carvão, um material que conduz corrente elétrica, não é verdade? E aqui o gerador, a pilha da qual falei na aula passada. Então eu tenho o polo negativo da pilha, não é verdade? Que é aquele cara que tem maior potencial, segue elétron. Lá vão os elétrons. Os elétrons chegam aqui, né? Chegam aqui. Aí, na solução, aqui embaixo, eu vou ter um cátion e um ânion. Então o cátodo cata cátion, o anodo o ânion. O cátion recebe os elétrons que vêm do gerador, o ânion cede os elétrons para fechar o circuito. É importante lembrar que sempre sai elétron do anodo. Anodo é onde sai elétron, é onde ocorre oxidação. Oxidação é perda de elétron. Anodo, oxidação, cátodo, redução. Anodo, oxidação, cátodo, redução. Vogal com vogal, consulante com consulante. Então como é que fica a coisa? Fica assim. A substância química, o AB, o nosso sal, a nossa base, etc e tal, por fusão, aquecimento violento ou dissolução em água, se separa em íons. Eu vou ter aqui dois tipos de eletrodes, e a ígnea e a acuosa. O cátion vai para onde? Para o cátodo. O cátodo cata cátion. Então o cátion recebe os elétrons do gerador, positivo mais negativo, descarrega. Então eu tenho aqui uma redução, por isso que é cátodo. Redução. No anodo vai acontecer o quê? O negativo, bem menos, tem excesso de elétrons, cede elétrons para fechar o circuito. Eu tenho que sumir com os elétrons, o elétron que entra sai, não é verdade? Cancela o cátion e o ângulo que vem lá de cima e a reação global vai dar AB, dando A mais B. A única coisa que eu quero chamar a atenção de você é o polo, né? Na pilha, o polo negativo é o anodo, da onde saem os elétrons. Na eletrola, o polo negativo é o cátodo ou o catodo. E o polo positivo é o contrário também. Então o que muda na pilha é só o sinal, só o sinal, que é uma coisa irrelevante, praticamente irrelevante. Guarde isso, cátodo ou catodo é aquele onde há redução, consoante, consoante. Anodo ou ânodo é aquele onde há oxidação, oxidação é perder elétrons. Muito bem. Então, os tipos de eletrólise que eu vos falei. Vamos ver primeiro a ígnea. Material sobre aquecimento. Ígnea, quer dizer, aquecimento, fogô, fogô. Na Cl, por aquecimento, funde-se a 800 graus, dando íons sódio e íons cloreto. O cátion vai para o cátodo, onde recebe elétron, sofre redução. O ânion vai para o anodo, onde cede elétron para o circuito externo. É importante você ver o seguinte, cloro não é Cl, é Cl2. Então eu tenho que fazer o quê? Meio de cloro para poder acertar os coeficientes. Então eu cancela os elétrons, bonitinho, e vai dar o quê? Na Cl, dando sódio mais meio de cloro. É importante para o vestibular isso aqui. É a obtenção industrial de metais alcalinos e alcalinos terrosos e alumínio. A partir de materiais de contraste na natureza, tais como água do mar, colete de sódio, bauxita, óxido de alumínio, etc. A eletrólise ígnea é onde se obtém o alumínio. O alumínio, é, o alumínio. Vem de ar de 2 a 3, da bauxita. E é um processo que requer muita energia elétrica para processar alumínio, ou seja, tirá-lo da bauxita, do minério, L2 ou A3. Eu preciso de uma corrente elétrica muito grande. Por quê? Porque eu tenho que fundir o material. Eu só consigo obter esses cátions, alumínio, sódio, magnésio, etc. 1A, 2A e 3A, alcalino, alcalino, terroso e alumínio. Uma eletrólise ígnea. Ígnea, então tem que aquecer muito. Muito bem. O segundo tipo, cara, é a eletrólise aquosa. Vamos vê-la com muita atenção. Na aquosa, a diferença é que o material está dissolvido em água. Então eu tenho o salzinho nosso de cada dia, coloreto e sódio, que na água se separa e iam sódio e iam os coloreto. Muito bem. Então a diferença, cara, da ígnea para aquosa, é que na aquosa tem água. Você vai dizer, oh! Pois é. Mas a água vai interferir no processo. Que lá não tendo água, é fácil. O cátion vai para o catodo, o ânion vai para o anodo e miau. Miau. Mas aqui não, cara. Aqui tem água. Então a água também sofre ionização em H⁺ e H⁻. E aí começa o seu problema. Qual cátion vai descarregar no catodo? O Na⁺ ou o H⁺? Qual ânion vai descarregar no anodo? O cloreto ou o hidróxido? Então eu tenho que pensar o seguinte. Presta bem atenção. Quem vai entrar? Sódio⁺ ou H⁺? Então vamos pensar. Alcalinos, alcalinos terrosos e alumínio, têm grande potencial de oxidação. Grande tendência a perder elétrons. Portanto, pequeníssima tendência a recebê-los. Alcalinos, alcalinos terrosos e alumínio nunca descarregam. Então se eu tenho aqui alcalino, alcalino terroso ou alumínio, ao 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 ao, alcalino, alcalino terroso ou alumínio, não descarrega. Quem vai entrar é o H⁺. O H⁺ entra. O que o cátion faz no catodo? Ele recebe elétrons. Recebe elétrons para descarregar. Então eu vou ter H⁺ mais elétrons, H⁰. Como não existe H⁰, H⁰ multiplica por meio para acertar o coeficiente. Ou no ânion, quem é que... Então guarda bem. No cátion, não descarrega ao ao ao. O resto descarrega. No ânion. Bom, no anodo, o ânion vai fazer o quê? O ânion vai perder elétron. Então quem são os caras que têm tendência a perder elétrons? Os caras altamente eletronegativos. Lembra? Fon, cloro, bromo, SIC, pH. Esses caras têm muita tendência a receber elétrons e não a perder. Então como o O é mais negativo, vão descarregar quem? Quem é que vai descarregar? Quem tiver menor tendência. Ou seja, fluoretos e oxigenados não descarregam. Se eu tenho um não oxigenado e um oxigenado, quem descarrega é o não oxigenado. Então o não oxigenado descarrega, perde o seu elétron. Hum, muito bem. Então vamos ver. Os elétrons que entram têm que sair. Então elétron entrou, elétron saiu. O cloreto, os íons que descarregam também somem. Cloreto corta com cloreto, não é verdade? H⁺ corta com H⁺. E a soma vai dar NaCl mais água, NaCl aqui mais água. Produz, presta atenção, presta atenção, olha pra cá, ó. Na⁺ mais OH⁻. Na⁺ mais OH⁻, cara, o que que é? É hidróxido de sódio. Então eu tenho aqui um método industrial de obtenção de hidróxido de sódio. Mais hidrogênio, que apareceu aqui no catodo, e mais cloro, que apareceu aqui no anodo. Então hidróxido de sódio e cloro são produzidos diretamente por eletrólise aquosa na indústria, não é verdade? Hidrogênio também aparece, mas é um subtroduto. Há processos melhores de obter hidrogênio. Na eletrólise aquosa, o problema, amigo, é quem descarrega e quem não descarrega. Então guarda isso. Alcalino, alcalino, terroso e alumínio não descarrega quem entra lagar. Fluoreto de oxigenados não descarrega. Tá certo? Se eu tiver um oxigenado e um não oxigenado, quem entra é o não oxigenado. Vamos mostrar isso aí para você ficar mais feliz. Como eu falei antes, a eletrólise aquosa é o método industrial de obtenção de sódio da cáustica e cloro. Muito bem. Prioridade da descarga de cátions, aquilo que eu te falei. Alcalino, alcalino, terroso e alumínio não entra. Tá? Entram outros cátions. Por exemplo, se eu tiver zinco e hidrogênio, quem entra é o zinco. Mas se eu tiver sódio e hidrogênio, quem entra é o hidrogênio. Nos ânions, oxigenados e fluoreto não descarregam. Correto ou não? Quem vai descarregar são os outros. Não descarregam em solução aquosa fluoreto e oxigenados. Mas e quando um oxigenado for descarregar? Ah, meu amigo, então presta bem atenção. Se eu tiver um oxigenado e OH, quem entra é o OH. O OH que vem da água. Porque a água está em maior quantidade, a água é sorvente. Então anota isso aí, pelo amor de Deus. Sempre que o OH descarregar, ele vai descarregar dessa maneira. OH menos, dando água, mais meio de O2, mais dois elétrons. Sempre que o OH descarregar, vai descarregar dessa maneira. Anotou? Dois OH menos, água, mais meio de O2, mais dois elétrons. E aí você fala pra mim. Manuel, faz um exercício. Como é que isso cai no vestibular? E aí eu atendo você. Vamos fazer um exercício. Como é que a coisa é pedida no vestibular? O cara pede pra você. Quais os produtos... Ah, vamos lá. Vamos entrar aqui, fica mais fácil. Você lê aí, olha lá. Quais os produtos obtidos na... Eletrólise ígnea do iodeto e potássio. Ígnea, cara, é sem água. De graças a Deus. Graças a Deus caiu ígnea. É muito fácil. Você pega o sal e joga no quê? Na água? Não, não tem água. Então você aquece e separa. K mais, mais e menos. Olha que fácil, cara. O cátion vai pro catodo, o ânion vai pro anodo. Super fácil. No catodo, o cátion recebe elétron e vira K0. Normal. Se fosse Na+, Na+, mais elétron, Na0. Seu mais dois. Seu mais dois, mais dois elétrons, seu zero. O ânion vai pro anodo. Então, em menos, produzir mais elétron. E sai o elétron. Se for Cl menos, Cl mais elétron, etc. Lembra do dois. Cuidado com esse dois. Porque o iodo é biatômico. Cloro também, bromo também. Aqueles lá que eu falei pra você. E esse meio é o acerto de coeficientes. Corta o K mais com o K mais. Corta o iodeto com o iodeto. E vai dar o quê? Cair dando K0 mais meio de dois. Amigão. E se a eletrólise for aquosa e tem água? Ih, agora. Você pega o sal, separa. Corte um pra um lado, o ânion pro outro. Mas também pega a água e separa. H mais mais ou H menos. Entre cobre mais e H mais. Quem vai entrar? Quem vai entrar? Se fosse alcalino, alcalino terroso e alumínio, não entraria. Como não é nenhum deles, entra. Então o cobre vai pro catodo. Quando é que vai pro catodo? Quando não for, ao, ao, ao. Aí ele recebe elétron e se vira cobre zero. E agora? Sulfato e hidróxido. Oxigenado, oxigenado não entra. Ih, mas os dois são oxigenados. Quando os dois são oxigenados, entra o OH. Por quê? Porque o OH vem da água, que está em maior quantidade. Cara, escreve aquela equação que eu falei pra você decorar. Dois OH, água mais meio de O2 mais dois elétrons. Cancela. O cobre entrou, saiu. A água saiu de novo. Aqui dois OH com dois OH. Os elétrons têm que sumir. E você tem a equação geral. Na equação geral, uma coisa. Os H mais e os SO4 que estão separados se juntam dando ácido sulfúrico. E o cobre? Vem do catodo. E o O2? Vem do anodo. E atenção para isso aqui. Cobre. A deposição eletrolítica de metal é feita por eletrólise aquosa. Então, por exemplo, isso chama-se galvanoplastia. Dourar uma peça deposita-se ouro. Pratear uma peça deposita-se prata. Cromear uma peça deposita-se cromo. Tá bom, amiguinho? Prometo pra você, na semana que vem, tá aqui falando sobre eletrólise quantitativa. Não perca. Encontra o marcado. É isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.